Gives me every time Vou mostrar o poder Que tem Usa TNT Para 4 opções Sim Eu preciso visualar que Mais de 100 TNT Versus 1 Coloque um Descobrindo E O poder Da TNT Versus 4 Descobrindo Vamos ver? Como que fica? Deixe o seu like E já se inscreve no canal Fechou? E deixe no canal Gostou? 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 E Gostou? Gostou? Para ver se esbole mesmo, porque não é possível. Não explode aqui, não explode, eu vou deixar uma carinha feliz aí, em 3, 2, 1. Carinha feliz, que vai parecer um passarinho. Não. Não. Tá. Agora o ouvinho não quebra. É isso. Bom, eu vou fazer, eu acho, uma série com esse tênis aqui. Porque é muito legal, mano. Bom, ó. Se eu pôr uma tênis aqui. Aqui. Se eu pôr uma tênis aqui. Bom, agora vamos voltar para casa. Cara, a gente resolveu. Não sei. Tem que ter. Eu gosto de uma pede. Mas surge uma covisite. E é por aqui. Não sei. Lá 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 lá. Se você gostou do vídeo. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Que apoio muito na divulgação. E se você gostou da minha. E se você gostou do vídeo. Dá like. Porque o like. O like que eu vejo que vocês gostaram. Então beleza. Então se inscreve no canal. Se o canal gerar 15 inscritos. E vou pintar meu cabelo. De azul. Beleza? Com calor. Pra nãoㅆ. Ah andas é tudo. Tchau Epa. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma